Na verdade o Asa nasceu assim, era uma banda de rock, recebeu um convite para tocar em cima de um trio elétrico. De última hora eu contratei três percussionistas para fazer uma, vamos dizer assim, uma embolada e deu certo. Ô 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 Sentido a noite vazia, de repente o sino Despertando o silêncio, o telefone me chamou Alô? Diga aí, Henry Um velho amigo de guerra, um parceiro batuto Emocionado me disse, adivinha quem chegou? Tuas lindas princesas a nos esperar Em Nova York, o grande presentão Pra sair e curtir, não quis acreditar Na noite que eu tava na sol e dou Tem que ter crise, só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, será, será Seguirei, seguirei, seguirei Tem que ter crise, só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, será, será Seguirei, seguirei, seguirei O mundo até você Sentado na mesa do berro d'água Disse pra elas Que aqui na Bahia tudo pode acontecer Falar inglês é bobagem quando os olhos se tendem Não precisa explicar o que a gente quer dizer Mas havia um destino pra nos separar Um comarcado para Maceió Nossos olhos então começaram a brilhar Um dia a gente volta a se entender Seguirei, seguirei, seguirei Tem que ter crise, só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, será, será Seguirei, seguirei, seguirei Tem que ter crise, só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, será, será Seguirei, seguirei, seguirei O mundo até você Essa história começou um dia Quando um grande amigo meu me ligou dizendo assim Alô! E eu respondi Diga aí, Helder Rapaz, o que é que você está fazendo? Eu disse Nada, nada Então vamos nessa Vamos nessa porque tem Duas lindas gatinhas nos esperando Duas americanas Mas eu não sei falar inglês Pouco importa mesmo Bota a língua pra fora Então começou a convicência Well Hello Miguel Hello Val You feel very, very full Mas na verdade, na verdade gatinha I want for you Now Tem que ter crise Só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, 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 será Seguirei, seguirei, seguirei Tem que ter crise Só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, será, será Seguirei, seguirei, seguirei O mundo até você Bye bye my baby Bye bye Que galera é essa, meu irmão? Boa 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 Vamos nessa galera linda Mas eu só sei viver Só sei transar Com amor, com amor Eu quero ser feliz Quero namorar Com amor, com amor Macaco Sessions A vibe Mas se você quiser Eu vou te ganhar Com amor, com amor E você vai sorrir Fazer amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Balança comigo Eu quero ver Eu quero ver Eu vou te possuir Vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer Se você quiser Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Balança comigo Eu quero ver Não gritiu comigo, vai Eu, 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 eu Eu, eu, eu conceived Com amor, com amor 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 Com amor